Atenção meus gordinhos Foi na barriguinha de cerveja que ela se apaixonou No gordinho do amor, ou no gordinho do amor Foi só provado o meu corpinho, uma safadinha endoidou No gordinho do amor, é no gordinho do amor Foi na barriguinha de cerveja que ela se apaixonou No gordinho do amor, ou no gordinho do amor Foi só provado o meu corpinho, uma safadinha endoidou No gordinho do amor, é no gordinho do amor O importante é mexer gostosinho Eu não abro mão da minha cerveja gelada Eu amo de escola, a melhor cerveja do Brasil Brusa tamanho XL, vestindo 46 Ela quis outra vez, ela quis outra vez Inimigo da balança, nunca fui na academia Mas ela quer todo dia, mas ela quer todo dia Altamente cheirou, exagero de gostoso Minha pegada é sem defeito Pra que ter corpo malhado, se eu tenho tempero? Foi na barriguinha de cerveja que ela se apaixonou No gordinho do amor, aí no gordinho do amor Foi só provado meu corpinho, uma safadinha e doido No gordinho do amor, ou no gordinho do amor Foi na barriguinha de cerveja que ela se apaixonou No gordinho do amor, ou no gordinho do amor Foi só provado meu corpinho, uma safadinha e doido No gordinho do amor, no gordinho do amor Tem que descer redondo, meu filho Bate na barriguinha de cerveja com orgulho Vai, safadão Vixe, é mais uma pra balançar o paredão, meu filho Me dê papai Quando a cornetinha tocar, elas deixa até o chão Sobe e desce sem parar, ao som do meu paredão A mulher anda muito louca, balançando a rabeta Ninguém fica parado quando escuta a corneta Descontroladamente elas vão empinotizar Jogando um pulmão pra trás quando a cornetinha tocar Descontroladamente elas vão empinotizar Jogando um pulmão pra trás quando a cornetinha tocar Vai, joga, joga, joga o meu gozão Joga, joga E todo mundo tá sabendo que a cornetinha estourou A mulher anda grita, rei, a macharada grita Oh, rei, oh, rei, oh, rei, oh Joga em cima e faz, faz Hey, oh, rei, 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 oh, rei Descontroladamente elas vão empilhotizar Jogando o bumbum pra trás, conta a cornetinha, toca Prepara, prepara, vai preparando, vai E joga o bumbum pra trás agora, agora toca a cornetinha Joga o popozão, vai, vai, joga o popozão E todo mundo tá sabendo que a cornetinha estourou A mulherada grita rei, a macharada grita roubo Paredão, posto, pessoa Para de vamo, para de vamo, para de vamo Play, 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 áudio Acha, menina Diferente não, estranho Ei, minha paciente, deixa eu te falar Acabei de ver o exame, é que deu positivo Vai ter que trazer o bumbum para regular Relaxa, vou dar um jeito, deixa comigo Sou psiquiatra do bumbum e seu bumbum tá endoidado Tá descendo torto, subindo empinado Tá descendo torto, subindo empinado Tá descendo torto, subindo empinado Tá descendo torto Eu sou psiquiatra do bumbum e seu bumbum tá endoidado Tá descendo torto, subindo empinado Tá aqui, tá aqui, tá tortinho e tá subindo empinadinho Tá descendo torto, subindo em casa Tá descendo torto, subindo em casa É pra balançar Se é mais um do nosso repertório Ei, minha paciente, deixa eu te falar Acabei de ver o exame, é, deu positivo Vai ter que trazer o bumbum para regular Relaxa, vou dar um jeito, deixa comigo Sou psiquiátra do bumbum e seu bumbum tá indo idado Tá descendo torto, subindo empinado Tá descendo torto, subindo empinado Tá descendo torto Eu sou psiquiátra do bumbum e seu bumbum tá indo idado Tá descendo torto, subindo empinado Tá aqui tá tortinho e tá subindo empinadinho Tá descendo torto, subindo empinado Ou tá descendo torto, subindo empinado Em seu bumbum tá indo idar, tá descendo torto Tá descendo torto, subindo empinado Eu sou psiquiatra do bumbum, seu bumbum tá endoidado Tá descendo torto, subindo empinadinho Tá descendo torto, subindo empinado Tá descendo bem tortinho, subindo empinadinho Eu sou psiquiatra do bumbum, seu bumbum tá endoidado E bandida, traíra, força e mentirosa Só falta eu te encontrar no book rosa Sua cara maquiada não me engana Por isso era foda da cama É muito calma que vai ouvir essa daqui do Manu Conheço muitos Eu sabia quando as malete mais o santo desconfia Eu sabia que se que vai dormir cedo que pura mentira Eu sabia que as ligações de amigas não eram normais Que mentia sobre seus encontros casuais Eu sabia, eu sabia Que essa beleza nunca foi de graça Trocava o seu nome pra esconder a farsa Que brincadeira sem graça E bandida, traíra, força e mentirosa Só falta eu te encontrar no book rosa Sua cara maquiada não me engana Por isso era foda a bandida Traíra, força e mentirosa Só falta eu te encontrar no book rosa Sua cara maquiada não me engana Por isso era foda na gama Quanto mais bandida Mais meu coração te ama Eu sabia que essa beleza nunca foi de graça Trocava o seu nome pra esconder a farsa Que brincadeira sem graça E bandida, traíra, força e mentirosa Só falta eu te encontrar no book rosa Sua cara maquiada não me engana Por isso era foda a bandida Traíra, força e mentirosa Só falta eu te encontrar no book rosa Sua cara maquiada não me engana Por isso era foda na gama Quanto mais bandida Mais meu coração te ama Vai se preparando Fortaleza dia 21 de abril Até o nosso garota VIP mais uma edição Olha o sonzinho da minha guitarra Que meus tecladinhos vão chegar agora Matheus Fernandes E aí? Como é que é? Vai ao metal ou não vai esse painel não? Essa música não é pra ouvir baixo não Load CDs Estiloso, pegador Bem novinho, safadão É o dono do som Tá com o copo na mão Estiloso, pegador Bem novinho, safadão É o dono do som Tá com o copo na mão Não importa a distância e o controle na mão Quando ele aumenta o vubu vai no chão Chão, 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 chão O que é, o que é Que quando toca a ardavia vai no chão Pa, 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 pa Paredão Pa, 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 pa Aumenta o som do paredão Pa, 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 pa Pa, 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 pa Paredão Estiloso, pegador, bem novinho, safadão É o dono do som, tá com copo na mão Não importa a distância, o controle na mão, quando ele aumenta o bumbum vai no chão Mas o que é, o que é, que quando toca a novinha vai no chão Paredão, segura o sonigão Pá, 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 paredão Paredão das primas E quando eu cheguei na balada, dei de cara com a novinha Decote exclusivo e uma saia bem curtinha Fiquei alucinado, não parava de olhar O jeito que ela dançava, faz qualquer homem noitar Rapeta ribitada, rapeta ribitada Mas que bumbum gostoso, que novinha descarada Rapeta ribitada, rapeta ribitada Mas que bumbum gostoso, que novinha prepara Desce, 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 desce Ao som do lambadão Sobe, 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 sobe Na frente do paredão Desce, 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 desce Ao som do safadão Sobe, sobe, sobe Sobe, sobe, sobe Carreta, nossa, pô Paulino Júnior, que é o velhaneiro, meu patrão Jacaúna da Corações É aí, carnaval de luz correndo, meu piauí Tumigão, nós tamo aí, hein E quando eu cheguei na balada, dei de cara com a novinha Decote exclusivo e uma saia bem curtinha Fiquei alucinado Não parava de olhar O jeito que ela dançava Faz qualquer homem doida Rapeta ribitada, rapeta ribitada Mas que bumbum gostoso, que novinha descarada Rapeta ribitada, rapeta ribitada Mas que bumbum gostoso, que novinha descarada Desce, 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 desce Ao som do safadão Sobe, 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 sobe Na frente do paredão Desce, 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 desce Ao som do Sobe, sobe, sobe Na frente do paredão Bola, cê desce Cê tá aí, meu filho Eu não me descobri na cerveja do Brasil Paredão, manil, motos Manil, arregaço Meu nome de Moça Flor diz Carreta Moça Flor, Jorge Luiz, meu patrão Eu tô de high looks SW4 Raparigueirinho, sou o rei dos contatos Eu tô de high looks SW4 Raparigueirinho, sou o rei dos contatos Roda um aro, vinte e dois e as novinhas ficam loucas Ao som do meu paredão Desce com o dedo na boca Hoje a noite eu vou sair com a Sofia Valesca Eu vou chegar causando na SW4 preta Olha aqui a Sofia A Valesca vai Entrar na SW4 preta do papai Eu disse vai descendo Vai, vai sentando Vai, vem devagarinho Vai lá no banco de trás Olha aqui a Sofia Vai, a Valesca vai Entrar na SW4 preta do papai Vai descendo Vai, vai sentando Vai, vem devagarinho Então você deixa lá Você deixa sua música Ponto com Érico Safadão Alô Brunel Camarote, ô linda Domingo de carnaval Nós tamo aí com tudo E rodam aro, vinte e dois As novinhas ficam loucas Ao som do meu paredão Desce danada, vai Hoje a noite eu vou sair com a Sofia Valesca Eu vou chegar causando na SW4 preta Olha aqui a Sofia Vai, a Valesca vai Entrar na SW4 preta do papai Eu disse vai descendo Vai, vai sentando Vai, vem devagarinho Vai lá no banco de trás Eu disse a Valesca Vai, a Sofia Vai, na SW4 preta do papai E vai descendo Vai, vem sentando Vai, vem devagarinho Vai, vem devagarinho Lá na Bumba Corinax Dia 21 de abril Tem garota VIP Fortaleza Safadão Léo Santana Simão de cima E aí, vai ou não vai? Vai não Eu não vai não Carnaval de Caicó Alô meu Rio Grande do Norte Terça-feira Carnaval de Caicó Tava pensando em desistir da minha profissão Trocaram o meu quarto de milha Por qualquer carrão Largaram a bota A espora e também minha cela Usar tênis Bermuda Dizem Sinto Sem fivela Mas quando eu pensei Vaquejada E derruba Boi Eu desisto de tudo E deixo pra depois A minha vida é essa E eu não quero outra Apertar a luva Entrou na pista Aciona o modo cabalo Agora que manda boi Oh, manda boi Abra a porteira Solta o touro O barqueiro tá preparado Manda boi Manda boi Pode ser 25 Arrobo Meu cavalo é testado Eu disse Manda boi Abra a porteira Solta o touro O barqueiro tá preparado Manda boi Manda boi Pode ser 25 Arrobo Meu cavalo é de carro Vai Amigo Jonathan Ate Tava pensando Em desistir Da minha profissão Trocar o meu Parto de milha Por qualquer carrão Largar a bota A espora E também minha cela Usa tênis Bermuda Desistindo Sem fivela Mas quando eu pensei Vaquejada E derruba Boi Eu desisto De tudo E deixo pra depois A minha vida é essa E eu não quero outra Quem curte forra E vaquejando Joga a mão pra cima E diz Manda boi Manda Abre a porteira Solta o touro O barqueiro tá preparado Manda boi Pode ser 25 Arrobo Meu cavalo é testado Eu disse Manda Para que manda Manda boi Abre a porteira Solta o touro O barqueiro tá preparado Manda boi Pode ser 25 Arrobo Meu cavalo É de gato Diferente Não Estranho Diferente Não Estranho Ele vai ou não vai? Não vai não Ele não vai não Atenção Agora todo mundo assim ó A mão esquerda pra cima Mão direita no peito Dando tchauzinho pro amigo que não veio Mão esquerda pra cima Mão direita no peito Dando tchauzinho pro amigo que não veio E agora José Pra quem foi namorar Pra quem foi se mover Tá todo mundo aqui menos você E agora José Pra quem foi namorar Pra quem foi se mover Tá todo mundo aqui menos você A tropa dos solteiros tem saudade de te ver Tá todo mundo aqui menos você, cadê? A tropa dos solteiros tem saudade de te ver Tá todo mundo aqui menos você, José Eu não vou dar Jacauna da Corações Maredão Manil Motos A mão esquerda pra cima, mão direita no peito Dando tchauzinho pro amigo que não vê Mão esquerda pra cima, mão direita no peito Magoança! E que não veio E agora, José Pra que foi namorar? Pra que foi se mover? Tá todo mundo aqui menos você, e agora, José Tá todo mundo aqui menos você, e, 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 Dia 21 de abril em Fortaleza Mão esquerda pra cima, mão direita no peito Fala pro teu amigo que vai ter garota VIP Gosto das suas mãos atrevidas, desse seu olhar maldoso Suas frases provocantes, desse jogo corpo a corpo Você é o defeito que eu gosto de ter, se for pra errar tem que ser com você Quero sua cama passageira, a sua temperatura Traz a loucura pro quarto, deixa a razão na rua Temos uma noite inteira pra fazer o que quiser Conte mais uma mentira que eu sou diferente Que gostar da gente eu vou acreditar Relaxa, não precisa estar nem aqui quando eu acordar Olha aqui, põe mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa do cabelo bagunçado Perfume misturado, meus olhos passeando no teu corpo todo Põe mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa do cabelo bagunçado Perfume misturado, meus olhos passeando no teu corpo todo Coração nem precisa saber que hoje eu tô com você O coração nem precisa saber que hoje eu tô com você Lua promoções e não me descome da cerveja do Brasil Temos uma mentira que eu sou diferente Que gostar da gente eu vou acreditar Relaxa, não precisa estar nem aqui quando eu acordar Olha aqui, põe mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa do cabelo bagunçado Perfume misturado, meus olhos passeando no teu corpo todo Põe mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa do cabelo bagunçado Perfume misturado, meus olhos passeando no teu corpo todo Coração nem precisa saber que hoje eu tô com você Meu coração nem precisa saber que hoje eu tô com você Bruno e Marrone, coronel! Cadê tu, coronel? Camarote Olinda, domingo de carnaval, ele escorreu também no domingão, nós tamo aí! Terça-feira de carnaval, nós tamo aí, Caicó! Caicózinho de açúcar! Ainda não me chamem de meu nego, ainda não me chamem de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Sério, meu amigo Gustavo Lima acertou de novo o fenômeno! Amor não é segredo entre a gente Que o meu término é recente E você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento pendente E que insiste em bagunçar a minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma forma de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chamem de meu nego, ainda não me chamem de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma forma de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chamem de meu nego, ainda não me chamem de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chamem de meu nego, ainda não me chamem de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ai não Eu quase desisti Mas o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Eu tô Eu tô Tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu Eu tô Um anjo me chamando de amor Demorou, mas compensou Garota VIP Fortaleza Anota na agenda Se prepara dia 21 de abril Safadão Léo Santana Se mande se mara e vem mais O problema é que essa menina é um problema dos grandes E essa menina é um problema É cheia de esquema Ela é complicada E você pensa que ela é calma Mas só que tem alma de pipa voada E fala que vai pra casada As amigas e mente pra mãe e pro pai Bota da roupa por baixo Parece uma linha fininha E sai Hoje vai chamar o probleminha Hoje a gata vai perder a linha Hoje vai curtir com as amiguinha Hoje o negócio vai ficar bom Hoje a gata vai perder a linha Hoje vai chamar o probleminha Hoje vai curtir com as amiguinha Vai rebolar em frente ao paredão E mexe a raba Olha que mexe a rabiola Mexe a raba Olha que mexe a rabiola Mexe, mexe E mexe a rabiola É bola gostosa até o chão E mexe a raba Olha que mexe a rabiola Olha que mexe a raba Olha que mexe a raba Olha que mexe a rabiola Mexe a raba E mexe, mexe a rabiola É bola gostosa até o chão Paredão Zeus Paredão Zeus E mexe, mexe a raba E mexe a raba É bala gostosa até o chão, hein? Quer vinho? Aê filhote! Pela pegada do rapinha na batera É pra balançar o poposão, mas... Sucesso, meu amigo Gabriel Diniz Diamantes, lingerie Quem avisa amigo é Mas eu era mais que seu amigo Era o seu namorado E você não deu ouvidos Quem brinca com fogo se queima E eu só tenho a cara de besta Você nunca me enganou Eu fingia que eu não sabia Mas eu tinha detalhado Os seus passos e as suas mentiras Quem brinca com fogo se queima E eu só tenho a cara de besta O pior é que agora Você tem que engolir o choro Porque eu não te quero mais Nem pintada de ouro Não me diga que eu não avisei Não foi uma, nem duas, nem três Falei sério e você brincou Mas quando eu digo que acabou, acabou E quando eu digo que acabou, acabou Não me diga que eu não avisei Não foi uma, nem duas, nem três Falei sério e você brincou Mas quando eu digo que acabou, acabou Quando eu digo que acabou, acabou E o pior é que agora Você tem que engolir o choro Porque eu não te quero mais Porque eu não te quero mais Nem pintada de ouro Não me diga que eu não avisei Não foi uma, nem duas, nem três Falei sério e você brincou Mas quando eu digo que acabou, acabou E quando eu digo que acabou, acabou Não me diga que eu não avisei Não foi uma, nem duas, nem três Falei sério e você brincou Mas quando eu digo que acabou, acabou Quando eu digo que acabou, acabou Acabou, acabou Música do meu amigo Gabriel Diniz Participação do Safadão, GD, daí Música do Safadão, GD, daí Coife Odonto Música do Safadão, GD, daí Os meus amigos de ouzinho e cadinho Paredão do tomate Não, não, não Você vai sentar por cima E o Safadão vai te pegar E tu pediu agora, toma Não adianta tu voltar, menina Agora você vai Eu dou tapinha na pô branca Com bombom ela balança Se eu te chamo de malandro e ela vai Dou tapinha na pô branca Com bombom ela balança Se eu te chamo de malandro e ela vai se apaixonar Agora vai sentar Vai sentar Vai sentar Agora vai sentar Vai sentar Vai sentar Coife Odonto Eu dou tapinha na pô branca Com bombom Ba ba balança Se eu te chamo de malandro e ela vai se apaixonar Dou tapinha na pô branca Com bombom ela balança Se eu te chamo de malandro e ela vai se apaixonar Ah, 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 ah Agora vai sentar Vai sentar Vai sentar Agora vai sentar Vai sentar Vai sentar É pra tocar no paredão Vambora, vambora Marquinho Integral Mix Bebedinho Camarote, ô linda, domingão do carnaval, tamo aí Você vai sentar por cima, safadão vai te pegar Tu pediu agora, toma, não adianta tu voltar, menina Agora você vai Eu dou trampinha na botanca, bom, 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 balança Se eu te chamo de malandro e ela vai Dou trampinha na botanca, com bombom, ela balança Se eu te chamo de malandro e ela vai se apaixonar Agora vai sentar, ô vai sentar, vai sentar Agora vai sentar, vai sentar, vai sentar Agora vai, vai, vai sentar, vai sentar Agora vai sentar, vai sentar, vai sentar Bom Rio, John Rio Moça Flo de Escarreta, Moça Flo Galera da Soutier Bolos Eu falei, Soutier, Soutier, Soutier Bolos E se eu despir a minha alma Será que ela também te excita As vezes o amor se desfaça embaixo dos lençóis Reflita Tenho vontade de ir mais fundo Mas não tenho certeza se ainda posso Certeza que eu posso ir além do que virar seus olhos Além de transpirar seus poros Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho que você percorre com a sua boca Mas ó, é só uma ideia boba É só uma ideia boba Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem E só de tá com você ficou bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem E tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Eu sou o amor da sua cama Tenho vontade de ir mais fundo Mas não tenho certeza se ainda posso Certeza que eu posso ir além do que virar seus olhos Além de transpirar seus poros Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho que você percorre com a sua boca Mas ó, é só uma ideia boba É só uma ideia boba Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Só de tá com você ficou bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Mas eu sou o amor da sua cama Alô, dono do bar Capriche na sua dose que essa merece um papo cheio Alô, dono do bar Puxem uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Que hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Faz uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Eu te mando mensagens Você visualiza E você não responde Se quer machucar Machuca Mas depois facilita E desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, dono do bar Para que puxem uma moda Que hoje eu vou me embriagar E então desce mais uma cerveja Que hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar Para que puxem uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Que hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa E faz uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Eu te mando mensagens Eu te mando mensagens Você visualiza E você não responde Se quer machucar Machuca Mas depois facilita E desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, dono do bar Eu disse puxem uma moda Que hoje eu vou me embriagar E então desce mais uma cerveja Que hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar Para que puxem uma moda Que hoje eu vou me embriagar E então desce mais uma cerveja Que hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Traz cachaça pra minha mesa Cachadinho do lobinho Me deu papai Me deu papai Uh! Te amazenchei Paredão, poxa pessoa Para a bode do paredão Tchau! 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 Tchau!